Música Meu prezado ouvinte, meu irmão, minha irmã, mais uma vez estamos aqui com o nosso programa tentando dar para você que nos acompanha, as pessoas interessadas no tema, tentando formar, principalmente formar a mentalidade catequética. E a base para a nossa reflexão é o documento de catequese chamado Diretório para a Catequese, que é uma grande riqueza para a vida da igreja no momento. Nós já tivemos outros diretórios no passado e cada diretório, cada documento, cada livro, são novas reflexões de certa forma acompanhando também a realidade do mundo moderno, sem perder aquilo que é a identidade da fé, identidade da doutrina, das orientações da igreja. Nós falamos muito aí da pessoa do catequista. E já falamos também sobre a formação dos catequistas. Falamos da natureza e a finalidade da formação dos catequistas. E dando continuidade ainda a esta natureza e finalidade da formação da catequista, eu diria o seguinte, que a igreja sempre priorizou a formação dos catequistas na história. Sempre houve momentos formativos. Nas paróquias, por exemplo, eu me lembro quando parou, quantas vezes a gente reuniu os catequistas para estudar, para refletir, para discutir, para achar caminhos na catequese, todas as paróquias precisam fazer isso. Reunir-se os catequistas de tempo em tempo, quem sabe todo mês, fazer uma reunião, dar formação, para que os catequistas, que às vezes, e a grande maioria de leigos, para que eles recebam também uma boa formação, para ajudar na formação das pessoas da paróquia. No início da igreja acontecia, vamos dizer assim, no encontro vital com Jesus, uma verdadeira catequese. E tinha um caráter de testemunho como marca determinante da catequese. Olha bem que Jesus foi o grande catequista. Ele esteve naquele grupo dos apóstolos e deu grandes orientações, formou aquele grupo, para depois entregar aos apóstolos a missão de evangelizar, de catequizar. Dendo aquela expressão, ide, pelo mundo inteiro, evangelizai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinai, evangelizar, despertar a fé. Batizai, batizai, sacramento, o batismo. Depois, ensinai, é a catequese. Para dizer assim, que a evangelização não é propriamente catequese, mas eu diria que a catequese é evangelização. Nós temos então o desafio da velocidade das mudanças, nos últimos tempos, e a pluralidade cultural. Então, são dois dados, assim, que a gente tem que hoje refletir dentro da catequese. É um grande desafio. Mudanças rápidas e uma cultura plural, com tantas cabeças, tanto subjetivismo. Então, como evangelizar, como catequizar aí? A formação hoje exige atuação particular e recursos adequados. E é processo permanente, que deve levar à transformação da pessoa. Catequese não é simplesmente participar de um encontro, é uma questão permanente. Eu até diria que a catequese, ela acompanha a nossa vida até o dia da morte. Porque é um caminho que a gente faz nesse encontro com Jesus Cristo. Ela não se reduz à instrução. Olha bem, catequese não é instrução. Não se reduz à exortação moral. E nem a técnicas pastorais. É muito mais do que isso. Eu diria que a catequese, o catequizar, significa vida, vida de comunidade, testemunho, participação na vida da igreja. Mas eu digo mais, a catequese é a abertura para o Espírito de Deus. Abertura para a disponibilidade diante do anúncio. Essa disponibilidade das pessoas. Forma discípulos missionários. Discípulos para anunciar e educar a pessoa na fé. Isso é muito importante. Discípulos missionários. É aquilo que a gente chama de vocação. O Espírito Santo que nos desperta, toca o nosso coração, nossos sentimentos, e a gente passa a assumir o papel catequético. É uma formação que eu chamava, a senhora Maria também, de cristocêntrica, que leva o catequista ao encontro com Jesus Cristo. mas que leva também o catequizando a fazer esse processo de encontro com Jesus Cristo. Isto é então o sentido bonito da nossa catequese. Eu fico por aqui. Vou continuar depois, contando sempre com você. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá. O Pai, do Filho e do Espírito Santo.